Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula do Educar em Casa. E a nossa aula de hoje é de português para o sétimo ano. Vamos lá? No nosso roteiro de hoje vamos ver cartões, o cartão postal, o convite e o e-mail. Vamos conhecer cada um desses gêneros, tá bom? Vamos começar pelo cartão impresso. O cartão impresso é aquele que normalmente a gente encontra em papelaria e a gente usa para cumprimentar alguém pelo aniversário de nascimento ou de casamento ou por outro evento especial. Também utilizamos para felicitar alguém por um acontecimento muito significativo em sua vida, por exemplo, uma formatura. Utilizamos para despedir-se de alguém muito querido, expressar alguém determinado sentimento como carinho, amor, saudade, amizade e muitas outras finalidades. Então, a linguagem de um cartão impresso, ele pode ser formal, mas também pode ser mais informal, ou até mesmo com muitos clichês. O que é um cartão com muitos clichês? Com muitas frases comuns. Vai depender de para quem você vai dar esse cartão. A linguagem também pode ser mais original. Por exemplo, se você vai dar um cartão para sua melhor amiga, seu melhor amigo, vocês podem escrever alguma coisa relacionada muito a vocês dois, que não tem nada a ver com mais ninguém. Vai ser muito original. Pode ser criativa. Pode ser criativa. Veja que o cartão impresso, normalmente ele é assim, um cartãozinho com alguma mensagem, quando abre também tem uma mensagem e vem o envelope para você entregar a pessoa pessoalmente ou enviar. E temos também o cartão visual, que nós podemos mandar para alguém. Aqui tem um aniversário como agradecimento, mensagem de amor, de amizade, uma felicitação pelo nascimento de um bebê, bodas de casamento, despedidas, saudades, desculpas e diversas comemorações. Aqui temos exemplos de cartões virtuais. Por que virtual? Porque não é como aquele que a gente encontra na papelaria, com envelope, onde a gente vai entregar pessoalmente, enviar. Esse cartão virtual nós enviamos virtualmente, ou seja, pela internet, não é? Então veja que aqui, ó, temos um cartão de feliz aniversário e aqui tem, ó, compartilha e tem os ícones de redes sociais. Por que? Normalmente você vai enviar por alguma dessas redes, você vai compartilhar com a pessoa de alguma forma. Você não precisa necessariamente imprimir, porque esse é um cartão virtual. Hoje temos diversas redes sociais onde podemos nos comunicar e enviar cartões em qualquer tipo de data comemorativa. Ali temos outro para o Dia das Mães, por exemplo. Cartão postal. Bom, o cartão postal, ele é uma correspondência, é uma forma de se corresponder com alguém. Só que ele tem características bastante específicas. Temos aqui o exemplo de dois cartões postais. Na frente do cartão, vem sempre a imagem de algum ponto turístico do lugar. Um exemplo, você vai visitar um lugar, você foi visitar o México e foi lá em Cancún. Em Cancún, o que atrai muitos turistas são suas belas praias. Então, você envia para um amigo seu um cartão postal, que é uma lembrancinha que você está enviando daquele lugar. É uma forma também de fazer com que seu amigo tenha vontade de ir naquele lugar também. Então, o cartão postal sempre vai trazer um ponto turístico ou vários, ou imagens de elementos culturais daquele lugar. Aqui de Cancún, temos as belas praias. Ali do Rio de Janeiro, temos o Pão de Açúcar e o Cristo, que são pontos turísticos do Rio de Janeiro. E o cartão, ele não tem só a frente com a foto. A frente vem a foto e no verso vem ali um espaço para você escrever uma mensagem para aquela pessoa que vai receber o cartão. E tem também o espaço, aquele quadradinho, que é o espaço para colar o selo. Porque quando a gente vê uma correspondência por correios, por exemplo, aqui no Brasil são correios, sempre tem que ter o selo. E tem também ali o espaço para colocar o endereço da pessoa que vai receber. Aqueles quadradinhos ali mesmo é para o CEP. Agora vamos ver o gênero convite. Um convite tem normalmente o emissor, quem está enviando, e o destinatário, quem recebe. O convite, ele é uma forma de comunicação escrita para oficializar uma convocação. Por exemplo, você pode convocar alguém para um chá de fraldas, para um aniversário, para um casamento, para uma reunião de pais em uma escola, diversas coisas, uma amostra cultural. Então, elementos extremamente importantes em um convite são data, horário e local. Por quê? Se eu estou te convidando para algo, eu preciso que você saiba onde é, que horas vai ser e que dia vai ser, não é? Então, vocês têm que prestar bastante atenção. Por exemplo, 23 de julho de 2017, às 20 horas, na Igreja Nossa Senhora da Conceição. Se você recebe um convite e não presta atenção nesses detalhes, você pode ir no dia errado, na hora errada, no lugar errado, ou você pode acabar passando do dia e nem ir. E aí não vai ser legal. Então, prestem bastante atenção. Então, num convite de casamento, por exemplo, sempre tem um emissor, porque está dizendo quem é que vai casar, os pais, então é a pessoa que está enviando. Mas nem sempre em outros convites vai ter. Mas, por exemplo, num convite de aniversário, como aquele ali, é muito comum que tenha aquele espaço ali no final para colocar o nome de quem está recebendo, quem está sendo convidado. Agora, o e-mail. O e-mail também é uma forma de correspondência, de comunicação por um meio virtual. É como se fosse a carta, por exemplo, só que a carta é enviada em papel físico. E o e-mail é enviado virtualmente. Então, a linguagem no e-mail, ela pode ser mais formal ou menos formal. Isso vai depender do destinatário, do assunto e a finalidade. Por exemplo, se você envia um e-mail a um amigo, ela pode ser mais informal, essa mensagem. Mas, se você envia para uma empresa, para um professor, ela vai precisar ter uma linguagem mais formal. Nos e-mails podem ser enviados arquivos de texto, imagem e som. Então, temos aqui um exemplo de como é um e-mail. Veja, tem sempre o de, que é quem está mandando, o endereço de e-mail de quem está mandando. E aí, você vai escolher para quem mandar. E vai colocar o endereço de e-mail da pessoa que vai receber. Aqui tem o assunto, nesse caso aqui, informações para elaborar sua proposta. O assunto é um espaço muito importante, porque a pessoa, quando olhar o e-mail, vai selecionar qual o e-mail que ela vai abrir primeiro. A depender do assunto. Por exemplo, se você tem uma urgência, você pode colocar no assunto. A que se refere colocar? Urgente. Então, quando a pessoa olha, ela já identifica que é um assunto urgente e vai abrir imediatamente o seu e-mail para mandar a resposta. Aqui tem sempre uma saudação. E vem o assunto que você está tratando. Depois, vem uma despedida. Até breve, atenciosamente. Essa despedida também vai depender do seu destinatário. Se é um e-mail mais formal ou mais informal. E vem o seu nome. Você pode também configurar para que, se for um e-mail mais formal, você configura para ir seu nome, sua profissão, seu telefone, seus dados, para que a pessoa possa entrar em contato. Mas não é necessário todas as vezes. Por exemplo, se é um e-mail mais informal, você pode mandar, por exemplo, beijos e sua assinatura. Tá bom? Então, aqui, esse clipezinho aqui, indica que é ali que você vai anexar. Você pode anexar uma imagem, um documento, um áudio ou outras coisas. E aqui, enviar. Tá bom? Conclusão. Nós vimos hoje o cartão postal, que é uma correspondência, uma lembrança que você envia de algum lugar que você visitou, a um amigo, a um familiar. Vimos o convite, que é uma forma de oficializar uma convocação. E é de extrema importância um convite ter data, horário e local. E vimos um e-mail, que é uma maneira de se corresponder virtualmente, que pode ser de uma maneira formal ou mais informal. Essas são as referências da nossa aula de hoje. Utilizei o livro Oficina de Escritores, do volume 7. Espero que vocês tenham compreendido. Continuem praticando em casa. Tchau, tchau.